A Vale e a Petrobras se confirmam duas das empresas mais dividendeiras da Bolsa de Valores de São Paulo. Mas em 2021, a soma dos dividendos distribuídos pela petroleira e pela mineradora foram superiores ao total pago por todas as demais empresas da B3. Isso segundo uma pesquisa feita pela Economática, que mostra que no ano passado os dividendos da Petrobras somaram R$ 72,72 bilhões, enquanto a Vale distribuiu R$ 73,29 bilhões. Somando os dividendos das duas empresas, a quantia distribuída em 2021 foi de R$ 146,01 bilhões. Por outro lado, todas as demais empresas da B3 distribuíram juntas R$ 145,2 bilhões em dividendos e também juros sobre o capital próprio. Trata-se do maior valor já desembolsado em proventos na história da B3, segundo a Economática. Para chegar a esse número, o levantamento considerou todas as empresas de capital aberto com dados disponíveis entre 2010 e 2021. E a amostra contou com 226 empresas listadas. Além de 2021, a Vale também aparece outras cinco vezes entre as maiores dividendeiras, empresas que pagam mais proventos na lista da Economática. Depois da Vale, vem a Petrobras com duas vezes entre as empresas mais dividendeiras e segue o Santander Brasil e o Bradesco, que também tem dois registros cada um, o Itaú Unibanco e a Ambev, que aparecem quatro vezes entre as empresas mais dividendeiras dos últimos anos. Para saber mais sobre essa e outras notícias, fique ligado aqui na Exame Invest, siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com seu amigo, que é acionista da Vale ou da Petrobras. E claro, não se esqueça de seguir o nosso site, exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais! Legenda Adriana Zanotto